Oferta do dia, magazineluisa.com, aqui no seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja muito bem-vindo. Liquidificador Oster, 3 velocidades, copo de vidro, R$ 179,10. Cooktop 5 bocas Brastemp, inox, a gás natural e GLP, acendimento automático, R$ 2.279,5. Sofá retrátil e reclinável, 3 lugares, formato Evolution, somo par, R$ 719,99. Smart TV Ultra HD 4K, Samsung, R$ 1.899. Smartphone Samsung Galaxy J4 Core, R$ 565. Smart TV LED, 39 polegadas, fio com conversor digital, R$ 1.169,10. Batedeira Planetária Oster, 8 velocidades, R$ 296,10. Cozinha Compacta Multimóvel, Sicília, com balcão, 9 portas e 3 gavetas, R$ 1.079,99. Panela de arroz elétrica Mondial, 1 litro, R$ 69,90. Smart TV LED, 40 polegadas, Samsung, com conversor digital, R$ 1.439,10. Nescafé Dolce Gusto Minimi Arno, R$ 299,00. Forno de embutir a gás GLP Brastempe, R$ 1.566,55. Smart TV LED, 32 polegadas, HD, Samsung, R$ 899,00. Panela de arroz elétrica Filco PH10, Visor Glass, 1,8 litros, R$ 1,19,90. Forno elétrico Filco, 46 litros, multifunção, R$ 279,90. Freezer horizontal Smalltec, duas portas, 337 litros, R$ 1.459,00. Aspirador de pó Mondial, com filtro, removível, R$ 116,91. Fogão Brastempe, de embutir, 4 bocas, por inox, com timer digital, R$ 1.099,00. Cooktop, 4 bocas Brastempe, indução, vidro cerâmico, acendimento automático, R$ 2.517,41. Cozinha compacta, multimóveis Sicília, com balcão, 9 portas e 3 gavetas, R$ 1.079,99. Processador de alimentos, Philips Valida, duas velocidades e pulsar, R$ 179,91. Poltrona Opala, base palito, um lugar, de casa móveis e decorações, R$ 435,10. Fogão 4 bocas, eletrolux, acendimento automático, R$ 1.196,91. Conjunto sala de jantar, mesa, seis cadeiras, Amanda, Siena Móveis, R$ 1.299,90. Cozinha completa, compacta, amadeza, ema, licor, mar e balcão, R$ 459,90. Lave e seca LG Prime Touch, aço escovado, 9 quilos, R$ 2.899. Micro-ondas, 25 litros, inox, fio com espelhado, R$ 369,90. Conservador horizontal, 311 litros, fricom, R$ 1.304,91. Painel para TV até 42 polegadas, live Siena Móveis, R$ 69,90. Jogo de potes, eletrolux, com tampa, 10 peças, R$ 79,90. Aparelho de jantar e chá, 20 peças, Biona Cerâmica, R$ 119,90. Jogo de toalha de banho Santista, 2 peças, R$ 21,99. Isso é o Canal Sofia TV, volta a qualquer momento com mais ofertas. Lembrando que para não perder nossos vídeos, basta se inscrever e ativar o sininho. E a gente recebeu uma mensagem de que não estavam recebendo as notificações. Então eu sugiro que ao final da noite você dê uma olhadinha na nossa página, tá bom? Muito obrigada pela companhia, a gente tem novidade em breve, não tem nada a ver com oferta, mas a gente vai manter esse assunto, vai manter as ofertas aqui no canal. Obrigada e até a próxima!